Otávio esteve aqui, veio ver o menino. Espera, eu disse que não poderia entregar o menino a ele. Eu imagino a cara que ele fez. Não, ele aceitou, mas me pediu que permitisse visitá-lo. Você negou? É claro que você negou, não foi? Mas é claro que não. Fernando é filho do Otávio, pode visitá-lo quando quiser. Como foi capaz de me trair? Eu não entendo. Eu não entendo. Depois da morte da minha tia Caetana... Depois da morte da minha tia Caetana, eu só tenho você. Pelo menos era isso que eu pensava que tinha você. Você tem que me apoiar porque você é minha mãe, é minha mãe. Estou ouvindo você, é minha mãe, você é minha mãe. Eu não podia impedir o Otávio de ver o Fernandinho. Ele é o pai do menino. Você sabe melhor do que ninguém que o Otávio tem direitos sobre essa criança. E eu também tenho direitos porque perante a lei eu sou a mãe dele. Não, você não é nada dele. Maciel trocou seu filho pelo da Ana Cristina. João Manuel era seu verdadeiro filho, não o Fernandinho. Nunca mais diga isso, está ouvindo? Nunca mais diga isso. Porque se acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa, se o Otávio levar o meu filho, você vai me pagar. Você vai me pagar e não sabe como. Não tem ideia de como você vai me pagar.